Nunca vai ser o que foi, no caminho somos dois Se não é ela então não sei De usar-me, me fecha e sai O de olhar-me convidar para te falar Não sei puro de começar Trouxeste um novo ar Então vem, vem me convidar E me contar todos os teus segredos Então vem, vou te confessar Na minha mente, baby, sempre perguntei Será já dona? Dona, 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 dona Dona, dona, dona Dona, 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 dona Baby, sempre perguntei Oh, 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 oh Serás a dona, se eu me levar por amor Que hoje não vais daqui sem eu, não vou aguentar Pergunta se é que és meu amor, se é que és minha dona Numa vida sem dor Então vem, vem me completar E me culpar todos os teus segredos Então vem, vou te confessar A minha mente, baby, sempre perguntei Serás a dona, 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 a dona Oh, 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 será já dona? Oh, 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 será já dona? Adonar, 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 adonar Do meu coração Adonar, 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 adonar Baby, sempre perguntei Adonar, 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 adonar Do meu coração Adonar, 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 adonar Baby, sempre perguntei